Fala galera, e aí? Curtindo o canal do Leão? www.canaldoleão.com.br Essa semana vamos sortear aí o kit churrasco, hein? Chegando aos 12 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês E tem uma notícia muito legal Vocês que gostam do meu trabalho, eu agora estou na Band Rio Estou no programa Donos da Bola com o Edilson Silva E equipe fantástica falando tudinho de futebol pra vocês De meio dia e meio às 14 horas, de segunda a sexta É na Band, valeu galera? Olha só, o Megão tá que tá, né? Tá voando, tá nadando em braçadas larguíssimas Rumo ao título, rumo ao título, pra mim já é o campeão Ninguém mais tira esse título do Flamengo O único impasse que poderia, o único entrave que poderia ter rolado Foi ontem contra o Atlético Paranense Mas o Flamengo voou muito bem, mandou bem demais E quem vai contar pra vocês tudinho sobre esse jogo É ele que tá com aquele fogo no posquete O Paulinho Otunian Olha a alegria do Paulinho Olha como ele é um cara neutro, tá? Vai contar tudinho pra vocês do jogo Assiste aí! Canal do Leão, que bom que você está assistindo a gente Vamos lá, vamos falar do Flamengo Gol bonito de Bruno Henrique Aliás, dois gols, mas o segundo gol foi uma pintura linda, 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 linda Vitória de autoridade de líder Não adianta mais secar Porque cada vez que seca o Flamengo vai lá e ganha Até mesmo na casa do adversário Muito bom, gente O Flamengo tá com a taça na mão Porque já tem oito pontos à frente do Palmeiras 58, 50 Logo depois vem o Santos com 48 pontos Isso mesmo E aí vem Corinthians com 43 que perdeu o jogo do São Paulo O que facilitou ainda mais a distância Entre o primeiro, Flamengão E depois o terceiro colocado que é o Santos Agora só falta abrir mais vantagem sobre o Palmeiras E de repente lá nas últimas rodadas aí O Flamengo pode ganhar antecipadamente o Campeonato Brasileiro Aí Mauro Leão vai dizer Já tá cantando vitória, já tá cantando vitória Não é bem assim Não é bem assim A gente tá vendo dentro de campo Os dados estatísticos do jogo Porque esses números são muito importantes Pra quem comanda um time como o Jesus vem comandando Que é um cara que faz com que o time jogue na frente Com posse de bola Com o passe, o melhor passe possível Com um nível de acerto muito grande O que facilita ainda mais Claro que a qualidade técnica dos jogadores é fundamental Tanto é que essa pressão que o Flamengo faz Pra obter a bola, pra manter o passe de bola Fez com que o Atlético Paranaense Com aquele jeito de jogar Que acha que pode sair jogando dentro de casa Contra um time como o Flamengo Tocando a bola ali no início O Bruno Henrique vai lá, rouba a bola Rouba a bola e faz o gol Os caras foram extremamente imaturos Jogando contra um Flamengo Com esse poderio todo de ataque E aí saiu um 1x0 O pênalti que existiu em Mauro Leão Existiu pênalti, foi pênalti Porque o cara não foi na bola Encostou no Lucas O menino inclusive foi bem Jogou bem ontem também Pra mim o melhor em campo Na realidade foi o goleiro Que o Diego ontem Simplesmente talvez tenha sido a melhor partida do Diego No Flamengo No Flamengo Arrebentou cada defesa maravilhosa E foram defesas fundamentais também Foram defesas importantíssimas Pra história do jogo O segundo gol Sensacional Porque começa com uma jogada Do Everton Ribeiro Rei das assistências Maravilhoso Everton de calcanhar Faz uma jogada Tira dois marcadores Passa pro René Nessa bola Que cruza pra dentro da área Gol De Bruno Henrique Letra Pois é E aí Eu quero avisar o Arão Que ele fique mais atento Porque um jogo é jogado 90 minutos E uma pequena falha Uma bobeira como ele deu Como ele já vem dando Pequenas bobeiras Só que a gente não pode crucificar o cara Porque falhar é humano Errar é humano O cara tá ligado Concentrado 90 minutos Não é tão fácil assim É só a gente se colocar No lugar da pessoa Porém Aquela falha ali Poderia ter Poderia ter dado O gol Do Atlético Paranense E mudado a história Do jogo É bom Que alguém chegue pra ele E trabalhe a cabeça dele Pra que essas situações Não aconteçam Sair Aquilo ali Tinha que ter dado Um chutão Pro alto Um chutão pra cima Um chutão pra frente Bom De qualquer maneira O Arão Não vem jogando Mal Eu ao contrário Acho que ele é fundamental Como peça Nesse esquema tático Do Jesus Vamos lá Bruno e Everton Não jogam contra o Fortaleza O jogo é contra o Fortaleza Essa semana Rafinha Vai ser examinado hoje Sofreu uma fratura Rodrigo Caio Gabigol Parece que vem de avião Fretado Direto lá Pra Fortaleza E eu quero lembrar Que Bruno Henrique Fez já 11 gols No Campeonato Brasileiro Arrascaeta Com 10 E Gabigol Com 18 O que dá 39 gols Gente Esse grupo Esses três aí Esse trio Se juntaram O Everton Nessa história Dá gol pra caraca Só os três 39 gols No total O que significa Que esse grupo É fulminante Se der mole Pra eles Se der qualquer falha Falhar Como aconteceu No primeiro gol Do Atlético Paranaense Que eles deram Colocaram Deixaram o Bruno Henrique Pegar a bola Aí Meu irmão É saco É Everton Ribeiro Não posso deixar de falar dele Cara Simplesmente As assistências dele E até os gols Que ele faz também Estão sendo fundamentais É um cara que é Também fundamental Pra esse Elenco Por falar em elenco Pra mim O melhor elenco Tirando Eu sou flamenguista Tá certo Você tá me vendo aí Com a camisa do Flamengo Mas sem brincadeira nenhuma É ou não é Hoje o Flamengo O melhor elenco O melhor time E com a melhor formação E com a melhor orientação Não é? Muito bem Gente Um abraço Mauro Leão Chupa Chupa com força É isso aí galera O Paulinho Antônio Está certíssimo Tem todos os motivos Pra festejar A nação rubro-negra Tem todos os motivos Pra comemorar Tá fingindo que tá Com o pé no chão Mas já sabe que já é campeão Ninguém tira esse título Do Flamengo Acho que nesse momento Nem mais o Flamengo Tira o título dele Parabéns ao Flamengo Parabéns à diretoria Fez ótimas contratações A garotada da base Que está sendo lançada Consegue entrar bem Porque tudo funciona bem E o Jorge Jesus Mostrando aí Que é um excelente treinador E queimou minha língua Falei que o cara Não duraria três meses Quem não tem motivo nenhum Pra comemorar É a torcida do Botafogo Cada vez pior O time jogou desfalcado Sem cinco jogadores Tudo bem Contra o Palmeiras Mas passar todo o jogo Sem dar um chute no gol É inacreditável Olha o goleiro O Fernando Praes Do Palmeiras Ele poderia sair do campo Direto pra uma balada Porque continuou Com o perfumezinho dele Cabelinho inalterado Roupa limpíssima Não fez uma defesa Em 90 minutos Uma vergonha Perdeu só de 1 a 0 Graças ao Cavalieri Que fez uns 4, 5 milagres Eu vou te contar Tá feia coisa pro Botafogo 30 pontos ganhos Pessoal de baixo Todo mundo já encostou E o Botafogo Tá aí nesse marasmo Contratou O Alberto Valentim O treinador De calças De cantor sertanejo Cada vez mais apertada Não saiu bem do Botafogo Quando foi pro Egito Mas pelo menos Foi campeão estadual Ano passado Vamos ver se consegue Fazer algum milagre E o Vascão Arrebentou o Fortaleza Conseguiu vencer o Fortaleza 2 a 0 O primeiro tempo De dar sono Sono, sono Antes de São Januário Mas o segundo tempo Veio quente Toda hora a bola na trave E o Vascão Arrebentou E o garoto O Tales Magno Foi dar uma Malambreta lá No maluco Lá do Atlético Para do Fortaleza O zagueirão Meteu-lhe um chute O moleque é malandro O chute bateu no braço Ele já caiu Com a mão na cara E o jogador Do Fortaleza Acabou sendo expulso Ajudando aí O Vascão O Vanderlei Conseguindo O Vasco Chegar aonde ele queria E o Vasco sair daquela área De conflito ali Da zona de rebaixamento O Vasco já passou O Botafogo Já é o décimo segundo Colocado Com 31 pontos Ganhos E o Vanderlei Com essa conversinha mole dele De que Ah, vamos só lutar Para não cair Só para lutar Para não cair Vai acabar pegando Uma sul-americana aí Tranquilidade Passou o Botafogo O Botafogo estacionado O Vasco Mais uma vitória Importantíssima aí Valeu galera Olha, lembrando a vocês Agora eu estou na Band TV Tá? E estou no programa Donos da Bola Sob o comando Do Edilson Silva De segunda a sexta De meia-de-meio Às duas da tarde Legal galera E não esquece hein www.canaldoleão.com.br Dá seu like Manda vídeo Para o nosso Whatsapp Aqui Olha, o nosso Whatsapp Vamos sortear agora Essa semana Acredito Um kit da Um kit churrasco aí Com direito A tudo Para vocês Carne nobres aí Presente da Rob Mara Automóvel Por termos atingido 12 mil inscritos Valeu Fui Deu